E eu queria já chamar direto aqui o cara que foi dito aqui, tá certo? Como o cara que é o sinônimo, né? Que é da empresa, tá certo? E que é um cara que é um cara fantástico, amigo meu, de muito tempo. A gente já fez muita coisa junto, muita palestra junto, muito evento junto. Esse cara é um cara, é um gigante na nossa indústria. Com vocês, Edgar! Valeu, pessoal. Pois é, Bruno, é tanto tempo, né? Eu era bem mais magro e você tinha bem mais cabelo, então... O tempo passa, né, pessoal? Pessoal, boa tarde. Eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, certo? Obrigado aqui, a gentileza, o carinho de todo mundo aqui. Eu posso falar para vocês que... É uma honra estar aqui, assim... Ver vocês aqui todos, assim... É até algo, para mim, emocionante. Então, vocês perdoam, mas, assim... É difícil mesmo, porque é uma história. Eu vejo, assim, vários outros aqui que são colegas, são amigos, e quem me conhece sabe que eu sou bem duro. Então, para vocês me verem assim, vocês podem registrar que isso não acontece. Está ok? Valeu, obrigado. Bom, então, vamos lá. Assim, eu posso... O evento, ele é todo conectado, né? Então, assim, é uma das coisas que o Bruno falou aqui, a gente se conhece há um tempão. E, assim, uma parte da apresentação aqui fala dos abraçadores, mas eu também quero motivá-los. Bom, eu sou casado com uma psicóloga, então, ou seja, eu todo dia tenho minha sessão, né? Ou seja, três esporros antes de levantar, né? Então, ou seja, e durante o dia é uma sessão de atendimento contínuo. E, assim, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje. Então, cadê o clicker? Aqui. Uma coisa interessante aqui, como o Bruno falou, se você quer rever sua carreira... Bom, uma questão interessante. Eu não ligo para títulos nem nada, mas, assim, uma das coisas que eu brinco, eu continuo tendo o GitHub, né? Então, às vezes, tem pessoas... Meu GitHub tem alguns anos já, sei lá, desde 2007 ou 2008, mais ou menos, quase quando o GitHub subiu. Tanto que o meu usuário, esse aqui, é bem difícil pegar um Edgar disponível, né? E uma das coisas interessantes é que, quando eu decidi, vi fazer esse shift de carreira, eu trouxe vários desafios que vieram a reboque. E alguns deles eu vou compartilhar até com vocês hoje, ao longo da trajetória da WC2 também. Ok? Bom, então vamos aqui. Quem quiser seguir no Twitter, eu falo várias besteiras no Twitter. Ok? E, assim, a gente tem quatro anos na América Latina. A gente começou, assim, exatamente quatro anos. E aí eu vou contar um pouquinho, dado que até o Paul falou durante a tarde sobre openness, então, ou seja, como que a gente realmente é uma empresa aberta. Então, vamos lá, pessoal. Bom, isso aqui é um negócio bem interessante, que é, assim, algo de que várias pessoas querem compartilhar essa alegria com vocês. Assim, em 2014, a WC2, ela tinha esse tanto de clientes da América Latina. Cliente para danar, né? Muito, muito cliente, certo? E essa aqui é a minha primeira filha, minha filhinha, Valentina. E aí a gente chega em 2018, e aí muita coisa aconteceu. E eu vou contar para vocês. Então, ou seja, antes de eu falar o que aconteceu, quando eu decidi entrar nesse mercado de trabalhar em startup, eu tinha um emprego super conveniente, super legal, um monte de gente até hoje brinca comigo, o que deu na minha cabeça, que loucura essa de sair do emprego mega estável, multinacional, para entrar em uma startup. E eu falo para vocês, eu adoro startup por uma coisa que o Bruno falou bastante aqui. Eu me sinto vivo, eu me sinto parte de um todo. Eu não me limito aos meus títulos ou à minha atribuição, ao meu dia a dia. Eu me atribuo a resultado. Ou seja, o que a gente tem que fazer para fazer as coisas acontecerem. E, graças a Deus, ao longo desses quatro anos, a gente conseguiu trazer pessoas que contribuíram para esse resultado. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho dele com vocês agora. Bom, cadê o marker? Ou seja, em 2014 a gente começou, então, em 2015 eu não coloquei porque crescer sub-zero é a coisa mais fácil da Terra. Certo? Então, não faz sentido. Mas, em 2016, a gente cresceu 337% na região. É um número considerável, fez a gente alcançar alguns patamares interessantes na região. Certo? E... Ah, agora que eu vi que tem esse negócio aqui. Em 2017, a gente teve a grande alegria de crescer 408% na América Latina. Em 2018, eu falo para vocês, a gente vai entregar o ano, ter uma participação de 10% no resultado mundial. Isso eu falo para vocês, eu não sei quantos aqui trabalham, conhecem o mercado de tecnologia, é algo que realmente é remarkable. É muito interessante porque, no mercado de tecnologia, os vendedores nacionais participam entre 1, 2, no máximo 3, 4% do resultado mundial na América Latina. E a gente está indo para quase três vezes o valor desse resultado. Realmente é algo super bacana. E eu queria dizer meu muito obrigado pela confiança em WSO2 e no modelo open source. Certo? Eu falo para todo mundo que vendeu open source, eu brinco às vezes e falo assim, cara, acho que eu fui um péssimo filho. Eu bati na cara da minha mãe, chutei meu pai para ter que vender open source. Porque eu falo para vocês, é difícil. E aí, o que é difícil e por que é legal para vocês, no ponto de vista de cliente? Por que a gente teve alguns clientes aqui que vieram compartilhar as histórias deles com a gente? Quando a gente vende open source, vou contar uma curta, longa história. Quando eu vendia licença, não vou dizer onde para não fazer propaganda, mas quem olha o meu LinkedIn sabe onde, certo? Ou seja, a minha vida era muito tranquila. Por quê? Eu vendia uma licença por um caminhão de dinheiro, certo? E eu deixava a responsabilidade daquele projeto dar certo 100% na mão dos clientes. E aí, basicamente, o time ia embora e está ali. Esse é o modelo de licença. Quando você vende open source, um dado importante, eu já fiz o levantamento dos estudos, e eu comprovo isso para quem quiser, que o retorno de investimento da empresa quando você vende open source, só retorna depois de quatro anos. Então, ou seja, já me perguntaram também isso, puxa, de gás, trabalho de empresa open source, significa que você não ganha nada? Eu falei, eu tenho dois fios para criar, eu ganho alguma coisa, certo? Então, a gente tem que vender alguma coisa. Então, a gente investe igual, a gente paga igual a qualquer outro fabricante que vende código fechado. Só que a diferença de modelo é muito interessante. Por quê? Se não der certo o projeto de vocês, certo? Vocês vão ter investido super pouco, e a qualquer momento vocês podem abandonar a plataforma. E aí, a gente vai ter um grande trabalho, até uma métrica que a gente tem interna na empresa que se chama de churn, ou seja, quem que abandonou a gente para poder resgatar. Então, é muito caro para a gente. Então, isso nos leva a uma, como pode dizer, uma obrigação de tratar vocês não como clientes, e sim como parceiros. Então, quando dá certo algo, a alegria não é só de vocês, é da gente também. E, quando algo der errado, pode ter certeza que a gente se preocupa. Algumas pessoas aqui já me viram um pouco zangado. E, assim, eu fico muito zangado quando alguma coisa não vai como eu gostaria que fosse. Então, ou seja, confiar no open source enterprise, eu sou de uma das empresas que representam esse modelo, tem outras aí, como o Paul falou também no keynote dele. Algumas foram adquiridas, tenho até algum pesar por algumas dessas aquisições, porque são grandes empresas e eu não sei como elas vão continuar a partir de agora com o modelo que pode se mudar. Bom, E aí, o que a gente fez até aqui? A gente tem aí vários clientes, aqui tem algumas logos interessantes, certo? E, como eu falei assim, cada cliente que eu olho aqui, eu posso dizer para vocês, eu conheço as pessoas, isso que é interessante, algumas eu já não as conheço. A minha atribuição é ficar com a rua da América Latina, então, tem alguns projetos que eu não tenho mais tocado tanto, porque tem um time, graças a Deus, cresceu hoje em dia, tem um time considerável na WC2, mas, assim, eu não conheço as pessoas, mas eu sei das histórias que existem por trás. E todos os clientes aqui, não são todos, são alguns, todos têm uma história superlegal e eles remetem exatamente a isso que eu falei, a confiança de ter um open source suportado e que prima bastante pela excelência, ou seja, e é isso que a gente quer e vai manter custo que custar com a WC2. Está ok? Até onde a gente foi? Aqui é um gráficozinho da América Latina, então, ou seja, se a gente for olhar de todos os países que tem a América Latina, a gente ainda não foi em todos, mas a gente vai, certo? Então, ou seja, aos poucos a gente está chegando, a gente começou a operação, a matriz da América Latina é em São Paulo e a gente está chegando legal em vários outros territórios, acredito que logo em breve vocês vão aí. A gente tem um representante da Argentina que está ali atrás, que tem vários que é sucesso interessantes, a gente começou uma operação de vendas na Colômbia, que tem uma pessoa que está tocando na Colômbia agora, ou seja, eu acabei de chegar do Equador no sábado e domingo, meio perdido ainda, México, El Salvador, República Dominicana, são países onde a gente já está presente e tem bastantes clientes. Então, o que a gente mais vende até hoje? A gente teve um ponto de inflexão aqui onde antigamente a gente media muita integração, a integração, mas a gente teve aqui o API Manager nosso sendo o nosso principal produto na região e a gente tem muito orgulho disso, é muito, muito legal saber que a gente tem vários clientes, vários cases, como o Rodrigo mostrou aqui na parte de governo, e vários outros no mercado privado também, que escolheram a plataforma WSO2. Quem aqui viu o relatório do Forster recentemente? Todo mundo viu aí? Então, sejam, algumas pessoas já estão cansadas, já vou acabar vocês para o happy hour. Mas, assim, a gente foi considerado líder no relatório e, se você for olhar, a gente é o único vendor de API Manager puramente open source no mercado. Então, a gente não tem problema em os clientes baixarem nossos produtos, testarem nossos produtos e até mesmo nossos concorrentes. certo? Ou seja, as pessoas sabem como a gente... Essa questão de openness nosso é meio que um mantra de a gente realmente buscar ser aberto, ser transparente, e tudo que as pessoas querem nessa WSO2 está disponível de alguma maneira. Então, não tem, por exemplo, mil formulários para você baixar um produto ou você não vê nem a cara do produto na internet. Então, esse é um dos grandes motivos que fazem que o Forster tenha atribuído essa titulação a gente. E a gente está crescendo bastante em um novo segmento que é a parte de gestão de identidades. Então, a gente já tem alguns projetos interessantes. A gente tem, por exemplo, o Grupo Illumino, que é um grupo de 25 universidades na América Latina, algumas no Brasil, algumas no Equador, na Colômbia, na Argentina, na Chile, e assim por diante, que eles contam mais ou menos 200 mil alunos e cada aluno tem uma identidade própria e o que é interessante é que esse produto não é vendido por uma identidade, por JVM. Então, é algo bem interessante para o mercado. Porém, a gente não tem só esses três produtos, a gente tem uma plataforma inteira. E, antes de, assim, de agora ali, entre cumprimentar alguns de vocês e tudo mais, eu falei rapidamente com o Filipete, da T-Systems, que está ali, que é um parceiro nosso, que atende alguns dos clientes que a gente tem aqui hoje em dia. E ele fez um comentário que eu achei superlegal e queria compartilhar com vocês. A gente está se tornando muito mais que uma empresa de produtos. A gente está virando uma empresa de plataforma e uma empresa que não tem somente o apelo tecnológico. A gente agora também está indo para um viés onde a gente vai oferecer também toda a parte de metodologia e toda essa parte de como a gente entregar realmente uma experiência completa para o cliente. Uma coisa interessante que a gente estava... Cadê o João? O João está aqui? Está ali o João. A gente estava no Equador semana passada e, assim, a gente tem que levar vários desenvolvimentos agora para um cliente que a gente, graças a Deus, venceu lá. E uma das coisas interessantes é que, assim, se a gente desenvolve internamente, se a gente tem as nossas práticas internas, levar isso para o cliente é algo muito, muito legal. E é isso que a gente espera com essa nova visão de uma plataforma de integração ágil e que vai realmente revolucionar o que a gente espera no nosso mercado. E aí, tem algumas coisas interessantes que a gente vai falar sobre o que a gente espera fazer. E aqui tem já um projeto que ainda é piloto, mas é um piloto bem interessante que a gente fez com o Stream Analytics, que é uma plataforma que a gente tem, ou seja, algumas pessoas não sabem que a gente tem um motor de eventos complexos, uma camada de análise de streams, que realmente é muito poderosa. E se você colocar isso junto com o Kafka da vida, você vai ter um resultado super interessante, uma performance realmente muito, muito legal. Então, tem um case aqui bem legal que a gente fez para a cidade de Bogotá, inicialmente. A Adriana, acho que não está aqui agora, mas o que a gente faz é que em toda a cidade existem drones que voam e, por exemplo, a manutenção dos postes, que antigamente eram feitas por humanos, então, você tinha um monte de questão de risco, o risco de o cara se acidentar e tudo mais e tal, isso foi substituído por drones. E o que acontece, basicamente, é que o drone sobrevoa, ele para em cima do poste, por exemplo. Eu não sei se tem algum engenheiro eletricista aqui da área de eletrotécnica, tem alguém? Ah, tem um aqui, apenas tem um, ganhando matemática, pelo menos. Então, uma das coisas que a gente fez, a gente fez um cálculo com polígonos para poder detectar um pattern, para detectar se a peça estava sendo superaquecida ou que tem que fazer uma troca, ou realmente fazer reparos, tudo com análise realmente de streams e de big data, fazer uma análise infravermelha da imagem do poste, tirada pelo drone. Então, esse tipo de projeto, ele demonstra o quanto a gente está agora caminhando para uma próxima página da WSO2, que a gente não vai mais trazer somente APIs, integração, e sim vai para realmente um viés muito mais de solução. Então, é isso que vocês podem esperar muito da gente na sequência. Outra coisa muito interessante, eu até coloquei aquele espanhol, desculpa o ato falho, certo? Mas, em 2019, a gente está vendo, eu conversei ali com o pessoal, logo no início, o pessoal da Softplan, por exemplo, sobre a questão de microserviços. E a gente acredita que o mundo realmente está se convergindo num mundo micro. Então, ou seja, o Paul falou muito da questão de cell architecture, e isso é algo que a gente acredita piamente, é algo que a gente vem testando, e é realmente algo superinteressante. E, assim, o mundo, a computação como um utility, ela está cada vez mais próxima. Então, ser serverless, todo o advento de containers, isso obriga um shift muito forte na parte de arquitetura dos clientes. E isso a gente tem visto bastante. A ponto de, por exemplo, nas arquiteturas que a gente vem recomendando, por exemplo, o cliente tem um microserviço, e sobre o microserviço ele tem o seu micro API gateway. E o seu micro API gateway, quem estava aí no workshop da manhã e viu uma parte do micro gateway, você consegue agora fazer um auto-scaling para que cada microserviço tenha o seu próprio API gateway exclusivo. E você tem o seu API gateway exclusivo, você pode ter o seu key manager, a sua autenticação também exclusiva. E, por que não, você não pode ter também a sua camada de stream também, toda embutida no mundo micro. Então, essa escalabilidade, esse mundo, é onde a gente está apontando e apostando muito das nossas fichas. Eu convido vocês a lerem o artigo e o material publicado pelo Paul sobre a questão de arquitetura baseada em células, que tem tudo a ver com biologia e tudo mais e tal. É algo superlegal. A gente tem muito work in progress, porque a gente está realmente alimentando isso cada vez mais, mas é algo que vai ser realmente sem volta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse tipo de coisa aí. Aqui falando um pouco de cell architecture, certo? E, bom, aqui o Paul já falou bastante, eu vou pular um pouco, certo? E aí, uma das coisas que eu já estou acabando, vou bater meu recorde, hein, Renato? Você não vai ficar zangada comigo. Uma das coisas que, quantos aqui já ouviram falar em cloud native? Cloud native. Está bom meu inglês, Bruno? Cloud native. Deu, Bruno, para avaliar meu inglês. Tipo, mais ou menos. Ah, está aí. Cloud native. Está bom para você? Ok, baby. Cloud native é algo que permite hoje a gente digitalizar realmente as experiências do consumidor, das arquiteturas. Ontem, no painel que a gente participou lá em Brasília, a gente falou bastante sobre essa questão de cloud native em qualquer esfera, em qualquer indústria, inclusive o governo. E até uma coisa que eu perguntei para o pessoal lá. Ah, quem aqui é funcionário público? A maioria levantou a mão. Mas quantos funcionários públicos são cidadãos? 100% é cidadão. Ou seja, quanto melhor os serviços as pessoas tiverem acesso, melhor para elas também. E, quando a gente fala de cloud native, a gente percebeu que tem muita confusão no mercado. Então, o que a gente fez foi, de repente, criar um processo que a gente tem levado a alguns clientes de levar realmente essas práticas para os clientes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de início de agilidade, a gente está falando muito de quick wins, ou seja, ter algo rápido, algo efetivo. E é algo que eu sempre brinco com os clientes, coisa de desafio. É assim, cara, a gente coloca a sua API, sei lá, no ar em um dia. E eu não sou louco de prometer algo que eu não vou cumprir. A gente só faz isso porque a gente tem produtos que nos permitem realmente essa agilidade. E começar, pequeno, incrementar o interativo de maneira realmente muito, muito bacana. Está ok? Então, ou seja, a gente tem clientes, por exemplo, que utilizam aqui o Mattermost, que é uma versão meio que um premise do Slack, para que conversas do grupo ou conversas das squads se tornem os novos microserviços da organização. E aí alguém perguntou sobre governança anteriormente. Então, às vezes, não sei quem já trabalha com alguma questão de serviços de uma maneira geral, alguém fez a pergunta assim, quem criou esse serviço? Eu disse, cara, tem um serviço aqui, mas quem pediu? Para quê? O que faz? Então, imagina você rastrear um microserviço lá no seu, sei lá, no seu Zipkin e você saber que aquilo veio de uma conversa, sei lá, dependendo do horário e o dia, você pode saber que o pessoal não estava muito bem. Foi uma sexta, uma da manhã, o pessoal falava os requisitos que não estavam, de repente, muito de acordo. Mas, assim, você tem como rastrear esse tipo de coisa. E aí, a gente vai para outra parte que é super, ou pulou dois sem querer, mas, assim, a parte DevOps. Quantos aqui estão implementando efetivamente DevOps nas suas organizações? Eu vou entender que quem não levantou, vamos fazer assim, um binário, quem não levantou a mão é porque não está fazendo o nártico DevOps. Correto? Assim, então, o que eu falo para vocês é, o mundo, ele também, eu falei, esse shift, ele está acontecendo como se fosse uma onda que está trazendo várias empresas. E o que acontece? Uma dificuldade muito grande ainda e uma complexidade muito grande, por exemplo, em entender a questão de DevOps. Para ser bem simplório, bem direto ao ponto, DevOps não é produto, DevOps é cultura. Certo? Então, ou seja, a gente tem que tentar, ou seja, uma das coisas que eu brinco, e eu tenho muito orgulho, muito prazer de ter vindo da área técnica e fazer o meu máximo para tentar me manter um pouquinho, é que, assim, eu acho que, por exemplo, é que está gravando, eu posso falar, mas, Bruno, você lembra? O Bruno e o Emílio, acho que vocês lembram daquele script-ante daquele projeto de Brasília, certo? Que a gente participou, não é? Lembra que o build demorava há quanto tempo? Era uma hora? O build? É se fosse completo, se não usasse os jars da infra, não é? Se fosse sem o jar da infra, era uma hora um script-ante. Você tem o tamanho do tamanho que era o script-ante para fazer o build de uma hora? Assim, era só esse tipo de coisa que o Bruno não me dava para fazer quando eu trabalhava com ele, tipo, para ele ficar lá, tipo, me matando com os scripts-antes. Mas, assim, então, a cultura de DevOps, ela já está presente com tecnologias diferentes, mas, assim, mais modernas e até mais fáceis. E aí, essa é a cultura que a gente tenta levar para as empresas. Então, vai ter empresas que vão se adaptar a um puppet melhor que um chefe, outras vão usar o salt, outras vão usar o ansible, e isso é questão de escolha. Então, mas a gente tem que permitir com que esse caminho flua de maneira, realmente, muito, muito tranquila. E aí vem todo o mundo de microserviços e APIs. A gente teve os workshops da manhã, a gente teve a questão de identidade, eu vi, por exemplo, um pouco do material do João, eu vi do Roberto, e, assim, a gente trouxe para vocês a questão técnica de como isso pode ser construído e agora o que a gente tem que fazer, como o Bruno até comentou aqui, é colocar isso em prática. Ou seja, comecem com MVPs, comecem com coisas pequenas, porque vocês vão ver que realmente é muito, muito legal. E o mundo de microserviços é um emaranhado de coisas. Eu não vou ter tempo de mostrar, mas fiquem atentos no meu LinkedIn, no meu Twitter, que eu fiz uma ferramentinha aí, como eu falei, como eu odeio videogame, pessoal, eu sou muito ruim de PlayStation, o meu sobrinho de quatro anos me ganha, então eu odeio jogar videogame, então eu prefiro programar. Então, ou seja, tem um brinquedinho de que eu vou lançar esses dias aí com bailarina, queria poder lançar hoje, mas não deu tempo. Mas, assim, para você realmente acelerar o desenvolvimento de microserviços orientados a banco de dados, ou seja, é algo bem bacana que a gente vai lançar. Ok? E aí, para você ter microserviços, tem que ter segurança. Certo? E a gente cobriu também no workshop hoje toda essa parte de segurança. Se você não veio, o pessoal que estava aí de manhã viu como isso pode ser possível, como pode ser alcançado, e não é algo que... É a questão que até o Bruno falou do tempo. Tipo, por exemplo, dependendo do seu ânimo, você vai ter uma disposição A ou B para fazer alguma coisa. Então, se você tiver que fazer uma mudança que for muito radical, que leva dias, leva meses, leva anos, você vai ter uma disposição que não vou fazer. Mas, se o negócio é ágil, se você consegue fazer algo realmente que tenha uma responsividade interessante, você vai meter a ficha e vai fazer o desenvolvimento disso o mais rápido possível e você vai ver que você vai ser o grande beneficiado no final. E, por último, eu falo isso há 11 anos, desde que eu tive o meu primeiro emprego em um outro fabricante open source, também não vou dizer o nome. Uma pena que isso foram comprados agora, mas tudo bem. Agora sim vai cair uma lágrima. Não sei, não sei, vocês sabem. Mas, assim, desde essa época eu falo o seguinte, que na época a gente tinha que vender uma solução para monitorar o produto que era open source. E eu aprendi isso aí e sempre usei essa frase. Quem é que dirige um carro sem painel? Meu amigo aqui? Você dirige um carro sem painel? Sem o... Como é que chama? O seu... Por exemplo, como é que você olha a gasolina, a velocidade? Fazenda. Não, então... Beleza. Tratou, tratou. Você é daqueles... Então, você é daqueles caras que lá na Bandeirantes você quer ultrapassar e tem um trator na esquerda. Você é daqueles caras, então. É isso aí. Achamos um cara... Quem é o cara que dirige o trator na Bandeirantes? Acabamos de encontrar o meu amigo. Estou brincando. Mas, assim, dirigir um carro sem painel é algo difícil. Agora, você imagina o seguinte, a gente está saindo do monolito, ou monolite, não sei como vocês preferem falar, para ir para o mundo micro. Certo? Hoje, a gente já se bate um montão. Eu não sei aqui se todo mundo... O pessoal que é de infra, tem o pessoal do Papo Cisadmin, quantos aqui usam um grep, ou sabem, por exemplo, manipular uma pesquisa com sede dentro do arquivo texto. Olha que eu sou um cara de vendas e ainda lembro um pouquinho disso. Assim, para procurar um log. Você tem um WebSphere, você tem um JBoss, você tem um WebLogic, um servidor, um monolito, você tem um arquivo de log, teoricamente, que fez rotation durante uma semana. Então, cara, você tem que fazer um grep em alguns arquivos, um sede em alguns arquivos. Não é tão complicado. Certo? Agora, imagina o seguinte, eu estou sem essa imagem aqui, vocês sabem quantos microserviços o Netflix tem? Já viram aquele gráfico? Eu parei de contar, mas é... Eu não vou usar uma palavra em francês nesse momento, mas é microserviço para caramba. Certo? Então, imagine que cada microserviço tem um log. Como você vai fazer o trace isso? Como você vai fazer o debug disso? Então, realmente, você tem ferramentas que te dão só que o log é algo resultante, ele não é algo preemptivo. Eu não estou me referindo aqui ao Windows, estou falando, realmente, de você antecipar problemas que podem, eventualmente, acontecer com a infraestrutura de vocês. Então, analíticas é algo fundamental, a gente tem que ter atenção. E uma coisa legal é que a maioria dos projetos que a gente vem implementando agora, a gente vem, de uma certa maneira, encurtindo esses temas, esses assuntos que são de fundamental importância para o sucesso dos projetos. bom, eu tenho aqui, caramba, eu estou bem demais, eu tenho aqui símbolos para perguntas, certo? Posso responder qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade de saber, certo? E, bom, como tem ainda o tempo, já já vai começar o happy hour. Perguntas, dúvidas, questionamentos, dúvidas, críticas, seis números da cena, mega cena? Bom, eu já estava lendo loterias da caixa, nem na caixa a gente ganhou, então, imagina, imagina que eu não consigo dizer assim. Perguntas, dúvidas, nada? Cara, os caras estão brincando com a minha emoção, bicho. O cara me chamou, eu vou contar uma história, vocês rirem, o cara me chamou para jantar na casa dele antes de ontem, e aí ele foi lá, não é segredo, eu sou de Belém, com muito orgulho, e tipo, aí o cara foi lá e me deu uma, quem não sabe, tem a Tijuca, que é a Serpinha, que é azul e branca, certo? Aí ele colocou a Serpinha, eu falei, nossa, a Serpinha ali, para celebrar a queda do Paysandu para a Série C. Meu, na janta, você não fala um negócio desse com o amigo na janta, cara, mas assim, eu ainda torço, torço até quando jogar descalço, é melhor torcer para o Paysandu do que brigar com... Não, não, aí, aí, já é azul, já tem essa vantagem, então, está tudo certo. Pessoal, mais uma vez, eu estou aqui, então, dando como encerrado, esse ano, edição do Summit, queria agradecer muito a presença, o Paul, Paul, are you there yet? Thank you so much for, you know, to be here, in Brazil, you know you will welcome, any, you know, as many times you want. I know that you become a new surfer, right? So, we have very nice good waves in Brazil, so, you know, you are welcome, wherever you want to come, please, let us know. De nada. E, pessoal, obrigado pelos clientes, obrigado pelos palestrantes, obrigado pelo carinho de estar aqui fazendo esse evento, é fantástico, sem palavras, ou seja, melhor parar, porque realmente é bem emocionante. Se pensar nesse evento quatro anos atrás, pensar que não estaria ninguém, e quatro anos depois, vai um evento com quase, acho que mais de 200 pessoas, então, ou seja, é realmente gratificante. Muito obrigado, pessoal. Antes de começar a música, Renato, acho que provavelmente eu chamo o pessoal do WC2, o pessoal que está aqui, pode ser aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, para vocês verem que não sou só eu, tá? Então, seja, mas tem gente que já foi para cliente, os que estão no cliente podem ficar no cliente, tá? Hã? Cadê o pessoal? Cadê? Pou, Pou, Pou! Pou! Sorry, Pou, I forgot you don't speak, you know, I forgot you don't speak portuguese. Fernanda, quem é Fernanda? Fala você. Laura, Lucila. Eu só quero dizer, eu sei que não todos podem me entender, porque o tradutor já foi, mas eu só quero dizer, isso foi um incrível dia para mim, para ver esse nível de interesse e excitement no meu companheiro que eu comecei com o seu trabalho com o seu tempo e muito tempo. E, você sabe, é maravilhoso para vocês, eu sei, é o primeiro time que eu visito vocês em quatro anos, mas é um grande caminho para vir, não é? E, você sabe, tantas histórias e o seu frio, e tudo, você sabe, tem sido incrível, então, muito obrigado, e obrigado a Edgar e a toda a equipe por seu trabalho em criar esse buzz, esse excitement em essa área. Obrigada. 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 de novo, para quem não ouviu na parte da manhã, meu nome é Renata, eu sou responsável pelo marketing da WSO2, eu entrei no dia primeiro de outubro com esse pequeno, pequeno desafio de 45 dias montar aqui o summit para vocês. Então, a gente ficou muito, muito feliz com o overbooking, eu acho que é o melhor problema que o marketing pode ter, é quando aparece muito mais gente do que a gente estava esperando. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos vocês e ano que vem estamos aí para quem respondeu a pesquisa, avaliação, para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente pode entregar o material para vocês, qual a melhor forma, a gente quer ouvir de vocês para entregar sempre o melhor. Certo? Pessoal, e para encerrar, vem a melhor parte do evento. Eu falei para todo mundo, não tem como a gente pagar um happy hour para os amigos e para os clientes se não tivermos um evento antes, certo? Então, agora vem a parte boa que é... Vai começar, como é que faz para começar? Declara-se aberta a sessão melhor do evento, do happy hour. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Até no que vem.